E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo E aí pessoal, é nóis, então bora lá no conteúdo, é verdade ou desafio, aceitou minha ira, a verdade é que o Mikezinho só fala mentira Eu não falo mentira, irmão as palavras é uma Glock que atira, na moral aqui você não é MC, é mentira, eu quero ver você me tirar daqui Você vai perder pra mim sim, porque só conta mentira, falou que o verso é uma Glock que atira É uma Glock que atira e que tem bala no pente, que é jogada em mãos erradas e mata gente que é inocente Basta gente que é inocente, eu chego no verso agora que é inteligente, isso é rima e não é apelo Fala muito de pente, de arma, saúda o pente do cabelo Você não sentou larga, vai tomar no seu cu, se você tem que nem larga a mão na sul Aê parceiro, eu tenho essência, eu só uso meu pente, pago os pibala na concorrência Eu vou dar uma surda na zona este, eu vim da quebrada e rimou pra peste Agora você se atrapalha, né dona sul, quem tá contando mentira pra ganhar batalha Quem que tá contando mentira, o cara da norte ou o cara que fala de arma e nunca teve o porte Vai tomar no seu cu, você é vacilão, a gente só canta a vivência, você que é o Zé Pagão Vem pra cima que você sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como você ver atacando falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que você troca com vários sujeitos que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Fala eu que ataco, fala eu que ataco, mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque parceiro, eu nem te ataque ainda Então eu sou jovem de jovem, por isso que se repassa Já mais de jovem que eu sou jovem, é que já toca eu passando mais uma marcha Sei que cê é jovem, só tipo 19, mas mano, minha tipo é bem mais ainda Enquanto nós tá aqui em cima, mandando minhas rimas Quem domina é os 30, tá ligado que nós mesmo é mandando Pra que o bom que é comandamento E quando eu rimo cê fica em choque e pergunta, mano, fala 300 Fala choque, fala choque, mano, sabe que eu sou verdadeiro Na verdade eu sou o próprio superchoque Tô voando na tampa do bueiro, acho que é bom Não foi o teu parceiro que falou de glock que matava inocente Falou que quem domina é os 30, quem vai dominar é as 30 do meu peixe Ele é fraco, mas eu já tô ligado Nós chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando, melata Meu parceiro, o peixe tá comigo, sua cima cê não tira ela da tiar Então pega o pente gato, vê se faz a rima louca Magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba Sabe o que? Oh, 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 oh! Sabe eu mentir, sabe que tão brabo, mano? Sabe que cê tá fudido, cê falou do baile, tá com a nioga Gente, tô em honras de comigo Aguentei honrado, parceiro, ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa, é dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, você contra mim, você já vai se fuder A do pente escutou, vai escutar até responder Calma, mano, que contra mim Cê tá corrompido, hoje não é sereia Eu só boto cor de rosa, porque quando chega na minha frente Tá fudido É aquela salva de palmas, família É aquela salva de palmas Ei, 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 cê negou o bom A noite agora eu vou entrando No caminho, vou te mostrando Que mesmo assim cê morre sozinho Sabe porquê que cê morre sozinho? Pra cá de zona norte Mas na norte eu só conheço o Renanzinho Enquanto você vai tomar porrada Agora eu vou te amassando Na sua caminhada Eu sei, sou apontado Eu sei que eu sou julgado Mas só ganhou o colisão Porque eu espalho que era jurado E se você tinha botado no prado E agora ele tá me empolgando Mas você não vai passar de um frustrado Eu sei que você vai pegar porque eu sou verdadeiro Eu não me sinto atacado Fala do Renan, ele é meu parceiro Você não comou na norte de FP Você não comou na amizade em perigo Eu corei na norte do L.I.J. Bate você e todos seus amigos Você não comou na amizade em perigo Mas você não comou na amizade em perigo 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 Quem tá perdendo a batalha E não sabe quando vai chorar Mas só rompa aí Se bote no seu lugar Bota uma rima na mesa Quem sabe assim sabe tocar Hoje tá rimando Tá mostrando talento Caraca, Johnny, pensei que o Prado ainda tava aqui dentro Vem caralho, vem caralho Vem caralho Vem caralho Vem barilhês, dois, um e lá Bordo do peso, vencimento, fei regime Tá no bolso aqui do Johnny e no bolso do teu time Não, pera um pouco O que que aconteceu? Sua rima no bolso Quer falar de bolso? Depois do desastre, você conhece o meu Daí Johnny, o seu bolso tá da hora Só desculpa esse nerd Aproveita, pega o mic da mão dele Que sozinho já vi que não consegue Eu conheci teu bolso, agora eu sei porque é vazio Enquanto na moral o espanto da tristeza Seu bolso é vazio pra combinar com a tua cabeça Você já passou aqui dentro, você tá sabendo Menor se dá uma segurada porque você não sabe o que tá acontecendo Fala, fala, fala Fica falando que você é uma piada Fala enquanto eu tô rimando Porque na sua vez você não rimou foi nada 3, 2, 1 Você tem que fazer o arde e acha que se expande Sinceramente, agora você vai perder pro cante Bandido, na luz vermelha Eu vou avante, arranca o teu câmera Ele passa lá na band, band, band É só do verso de fundo Tá tendo que mais de outro universo Você sai do banco Aí, rapaz, você não é eficaz O seu tempo já passou Você tá ficando velho demais Você também é louco Você já não é o mesmo de 2018 Mas você já não é o mesmo de 2018 Eu vou fazer de minha vida até o fim Você tá ligado, não é o confério do Jânio Ele já falou que vai arrancar o meu crânio Pode arrancar o meu crânio vagabundo O crânio se arranca Mas não absobe o conteúdo Não absobe o conteúdo Até porque não vai lhe de nada Meu mano, você se esconde Não só de 2018 Eu tô no regional Você tá aonde? Eu tô ligado, não pedi só Cabejou Você tá ligado, olha só Cê tá tremendo na frente Do cara que te ensinou? Eu faço meu papel Você tá ligado, meu mano Eu sou mais cruel Derrubo igual sorriso de papel Se foda, se você teria uma vergonha Seu professor é um correu Demorou Eu chamei um pão no superfessor Eu vou passar o coração Esquece Pede continência pro seu mestre Calma, coloca Esse é um detalhe Eu vou que mano se perdido Vivo em bailes Eu de banco E igreja onde o style Foi eu lembrado na história Você é o velhinho do freestyle Vou dar um voz Calma, é igual Quem trouxe o título pra nós? Olha só o Pini 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 Chiuim E Mike falou que tu me assistia Mas tu não é cria Eu vou te passar agora o papo de visão Eu não te assistia Porque você não cabe na televisão Me também mano Eu sou esperto Não é culpa sua O vacilão aqui filmar de perto Não sei qual Minha rima continua Vai parecer o Bicão Filma ladroto lá na rua A do outro lado da rua Vai ser minha vez É um enquadro pai De quatro Matando os três É claro que não dá pra ver O Bicão na televisão Porque minha rima é de outras dimensões E já você Não cabe dentro delas E sinceramente Você apanha na favela Bicão na televisão Não dá pra ver o Johnny A rima tá sem sinal É rimar o meu sem sinal Que eu falo pra você Falo aqui de pôr de pátria Eu não entendi do proceder Não mando nessa hora eu te dizer A única coisa 4G É a blusa que deram pra você Puta que pariu Eu nunca falei que eu fiquei de quatro Isso só esse cara ouviu Qual é o teu inimigo Veio do Rio de Janeiro no papo Vai ter fetiche comigo Vai ter fetiche com a vovózona Vai ter fetiche com a vovózona Esse cara pega o microfone e se emociona Eu sou Norbit Nasci outra pessoa Eu amassei o Johnny E tá tudo no maco Mas quem fala isso é a rasputa Então deixa de ser uma puta Cê sabe mano com todo respeito Cê vai pro poder do seu irmão Jogar lentinho no seu cheiro Luta Na moral Eu tô lembrando do filme Isso aqui não Agora eu falo com a do O Johnny Norbit Porque ele adora Cai de boca no peru Eu tô lembrando do filme Eu tô lembrando do filme Eu tô lembrando do filme